Dama de Vermelho, Milionário José Rico, espero muito que vocês gostem, tá? Também se inscreve no canal, dê seu like importante, ativa o sininho, tá? Não esquece! Então, bora pro vídeo! Dama de Vermelho, versão Milionário José Rico, espero muito que vocês gostem, tá? Eu vou tentar fazer aqui de uma forma bem simples pra você entender, ok? Ela tá em Sol, então começando aqui é o seguinte, ó. Música Certo? Então vamos lá, então, ó. Começando aqui é o seguinte, você vai fazer... Essa é a primeira frase, você vai pegar aqui em terça, Sol, Si, Lá, Dó, pegou Lá, Sostenido, Dó, Sostenido, Aí caiu aqui no Si com Ré, voltou no Dó, Sostenido com Lá, Sostenido, e fez um clichêzinho entre Dó e Lá. Então, ó. Essa seria a primeira frase. Segunda. Fostenido. Fostenido, Lá, Sol, Si, Lá, Dó. Então, ó. Aí pegou Si, Ré, Dó, Lá, e fechou no Si com o Sol em clichê. Essa é a segunda frase. Essa é a segunda frase. Então, vamos de novo? Primeira. Segunda. Terceira. Deu aqui, ó. Si com Ré, Dó, Sostenido com Lá, Sostenido, volta, aí pegou Dó com Mi, Ré com Si, Dó com Lá, Si com Sol, Si com Ré, Dó Sostenido com Lá Sostenido, fechou no Dó com Lá em clichê. Então, ó. Mais uma vez. Música Parte 4. Música Ó. Ré com Fostenido. Dó com Mi, Si com Ré, Dó com Mi, Ré com Si, Dó com Lá, Sol com Si Então ó Mais uma vez Então vamos lá até aqui Primeira parte Segunda Terceira Quarta Final Ó Fez Dó Ré Mi Duas vezes o Mi Aí fez o Dó Si Lá Si Sol Aí fez em terça Si com Ré Lá com Dó Sol com Si Então ó Ó Dó duas vezes Termina de duas formas Ou Tá vendo Tá vendo Ou Ok Então vamos lá todas as partes agora E vou começar o O baixo, você vai fazer aqui, ó, a Sol e Ré, tá? Ok? Então, ó. Então, você vai fazer um desenho da Guarânia. O bom da Roland é que ela tem como você fazer, por exemplo, a versão original, né? Você pode fazer a versão original aí. A base pra acompanhar, os acordes são Sol, Si menor, Dó, Ré, 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 Ré. Sol. Aí você vai repetindo. Então, aqui, ó. A, Sol, olho, na, na, na. Na, 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 na. Na, 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 na. Você pode fazer uma frase, ó. A frase em cima do Ré. Tá vendo? A formação de acorde é Ré. Você faz a frase em cima do acorde. Na, 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 na. Cai pro Dó. Na, 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 Ré. Na, 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 na. A frase. Ó. Sol, Si, Lá, Dó, Lá, Sustenido, Dó, Sustenido. Cai no Si com o Ré. Volta no Dó, Sustenido com o Lá, Sustenido. E fecha no Lá com o Dó. Então, ó. Repete. Frase. Frase aqui de Dó, ó. Dó com o Mi. Si com o Ré. Cai no Lá menor. Tá vendo? Sol. Fazer a frase, ó. Dó, Ré. Cai na terça, Dó com o Mi. Si com o Ré. Lá com o Dó. Si com o Ré. E entra no Sol. Então, ó. Cai no Ré. E menor. Mi menor. Não, 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 não. Menor. Ré. Deina, na, 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 só. Galag sounds Ré. Sol. Mi menor. Lá menor. Ré E bota o solo de novo Então nessa parte do refrão Ré Sol Mi menor Lá menor Ré Sol Frase A mesma frase lá Dó Mi Si Ré Lá Dó Sol Si Ok? A base você acompanha de acordo com a música Ré Sol Menor Lá menor Ré O ritmo de Guarani acompanha de acordo com as notas Ré O ritmo de Guarani acompanha de acordo com as notas Ré Tchau.